O governo do Estado vai recorrer da decisão da Justiça que suspendeu o concurso da Polícia Militar. De acordo com a Secretaria de Planejamento, todas as tentativas de fraude foram devidamente coibidas. Você vai ver agora na reportagem de Aline Aragão. O comunicado oficial sobre o cancelamento do teste de aptidão física para os candidatos ao cargo de soldado da Polícia Militar foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira. A medida atende a determinação judicial que suspendeu o concurso por suspeita de fraude. Nós entendemos sim que não houve fraude, houve tentativas de fraude, como vai haver em todo e qualquer concurso. No entanto, todas as precauções, as medidas de segurança foram tomadas antes, durante e depois da realização da prova, para que a gente pudesse então coibir. A gente entende que sim, foi feito, nós coibimos sim essas tentativas, visto que no próprio dia da realização da prova, dois indivíduos foram presos. Mas ao mesmo tempo estamos ingressando de hoje para amanhã já com recurso na Justiça e revertendo essa situação. De imediato a gente também vai republicar um novo calendário para a realização das provas do teste de aptidão física, bem como as demais etapas previstas no edital do concurso. As provas objetivas do concurso da Polícia Militar de Sergipe foram realizadas no dia 1º de julho, com a participação de mais de 69 mil inscritos de todo o país. Durante a aplicação da prova, dois homens foram presos, dentro de uma sala de aula, tentando fraudar o concurso. No dia 2 de agosto, o juiz da primeira vara do município de São Cristóvão, Manuel da Costa Neto, concedeu liminar, suspendendo o concurso. Além dos dois candidatos presos durante a realização da prova, o secretário revelou que outros 23 foram eliminados por suspeita de tentativa de fraude. E com base nesses mecanismos de segurança que identificaram esses candidatos, é que o governo vai recorrer da decisão. Sobre as etapas do concurso para o cargo de oficial, o secretário disse que seguem normalmente. Visto que a decisão judicial não abarca a questão do concurso de oficiais, já publicamos também a data de realização do teste de aptidão física e as demais etapas seguirão normalmente. Oh, coisa boa o cafezinho. Pessoal, olha, os candidatos que não foram aprovados no concurso da Polícia Militar para Soldado, querem começar tudo de novo, tá? Recomeçar, porque querem novas provas. Você vai ver todos os detalhes na reportagem Coloca Noir. A manifestação foi em frente à sede do Ministério Público Estadual. Os candidatos que fizeram a prova do concurso da Polícia Militar de Sergipe, realizado no último dia 1º de julho, querem a anulação do concurso. Eles alegam que foram prejudicados. Foi aprovado, tá tranquilo, mas mesmo que quem não foi aprovado pode ter sido prejudicado por essas pessoas que tiraram nota alta por conta da fraude e quem fez a atuação boa, ficou perto, acabou sendo prejudicado. Este candidato afirma ainda que no dia do concurso presenciou uma pessoa suspeita de estar utilizando um aparelho celular enquanto fazia a prova. Tinha um candidato que estava debaixo da mesa, debaixo entre as pernas, com um celular preto pequeno. Eu saí no banheiro, fui no banheiro, falei para o fiscal, fiscal, o rapaz, o candidato lá do meu lado, ele está com o celular. O fiscal, e é, é, eu vou chamar o pessoal, o fiscal geral, para ele ver isso, é beleza. Aí deu o horário, duas horas de prova e o fiscal pegou, o geral chegou na sala, o candidato já tinha saído, 45 minutos depois, o fiscal geral chegou para saber quem estava com o celular. Então, vamos lá.